Preparar. Apontar. Voar. Conheça o novíssimo DJI Agras T50. A pulverização por drone agrícola requer extrema eficiência para proteger plantações contra doenças, pragas e ervas daninhas. O DJI Agras T50 tem uma carga útil de pulverização de 40 kg e é capaz de cobrir até 21 hectares por hora. Equipado com sistema de pulverização de atomização dupla, produz gotas de pulverização precisas e uniformes. A vazão é aumentada em 33% para 16 litros por minuto para operações de grande volume, como campos e pomares. Para pomares e pulverização florestal. O DJI Agras T50 pode ser atualizado com um par de pulverizadores centrífugos, aumentando a taxa de fluxo para até 24 litros por minuto, proporcionando cobertura para a parte superior e inferior das folhas. As novas válvulas solenoides do DJI Agras T50 eliminam por completo gotejamentos e vazamentos. A dispersão de fertilizantes em grandes áreas requer alta potência. O DJI Agras T50 tem uma carga útil de dispersão de 50 kg e uma taxa de fluxo de até 108 kg por minuto. Duplicamos o torque do motor do dispersor e criamos um novo disco giratório com canal em espiral para dispersar material de maneira mais uniforme. Também é possível alternar para portas de funil menores para dispersão com taxa de fluxo inferior e maior precisão. Diante de ambientes complexos, o radar de matriz faseada ativa do DJI Agras T50, com o dobro de canais RF, garante uma precisão de detecção superior. Juntamente com seu radar de matriz por fases traseiro, o DJI Agras T50 pode alcançar detecção multidirecional de obstáculos. Com dois conjuntos de sensores de visão binocular, ele consegue ter percepção precisa do terreno e detalhar obstáculos para o desvio automático e acompanhamento de terreno em inclinações acentuadas. O sistema de radar funciona com uma câmera com estabilizador FPV de alta definição e consegue realizar levantamentos aéreos em inclinações de até 20 graus para atender a maioria das necessidades de operação do pomar. Com o CR Plus DJI e sua capacidade de mapeamento em tempo real, identifica automaticamente árvores frutíferas e obstáculos e gera rotas de voo 3D precisas e totalmente automáticas. O sistema de transmissão O3 de 4 antenas fornece conectividade estável e confiável, mesmo ao trabalhador com culturas altas. Quando voar em áreas com elevações e obstáculos, o módulo opcional DJI Relay ajuda a manter a conectividade para a maior segurança das operações. Com o DJI Mavic 3M, tenha mapas de alta definição de campos e pomares para aumentar a eficiência do trabalho do DJI Agra C50. Para campos com variação de crescimento, crie mapas de prescrição para orientar o DJI Agra C50 em taxas variáveis de dispersão e pulverização para crescer mais com menos. Minimize o tempo de inatividade com o carregamento rápido e contínuo do gerador inversor multifuncional D12000 IEP. Sua tecnologia de injeção eletrônica de combustível aumenta a economia de combustível. As baterias de voo inteligente DB1560 têm dissipadores de calor com resfriado a ar, possibilitando um carregamento rápido de 9 minutos. O carregador inteligente C10000 pode carregar as baterias diretamente com energia da rede elétrica. Para atender as demandas por uma operação eficiente e flexível, o DJI Agra C25 se destaca como uma excelente escolha. Ele é compatível com uma carga útil de pulverização de até 20 kg e uma carga útil de dispersão de até 25 kg. O modelo T25 possui funcionalidade e designs similares ao T50, com detecção multidirecional de obstáculos, monitoramento aéreo e inclinações acentuadas, acompanhamento de terreno inteligente e uma capacidade de carregamento rápido de 9 minutos. Seu design compacto quando desdobrado permite ao T25 executar decolagens e aterrissagens com segurança em ambientes mais complexos. O T25 é compatível com mapeamento automatizado, mapping HD, geração de rotas de voo, identificação de limites inteligente para campos e obstáculos, decolagem com toque e operação automática. Por isso, ele é ideal para melhorar a eficiência operacional de campos de pequeno e médio porte. Além disso, o T25 pode ser equipado com um par adicional de pulverizadores centrífugos para facilitar as operações manuais. Estável, confiável, inteligente, esta é a nova geração de drones DJI Agras.